Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, galera, estou aí na garimpagem para poder aumentar os meus trocadinhos, aumentar os meus investimentos e estou fazendo diversificação, né galera? Que é o que, digamos assim, os grandes analistas sempre falam, falam assim, quer aumentar as suas chances de ganhar, então diversifique. Aí o pessoal fala, a receita é diversificação e longo prazo, criptos bem fundamentadas, então é isso que estou fazendo. Antes eu olhava muito ali só para o mercado de meme coins, dessas criptomoedas baratinhas, essas criptomoedas que estavam sendo lançadas agora. Claro que eu não as esqueci, mas estou procurando algo assim para poder ter uma base melhor, para poder ir aumentando até também o meu nível de conhecimento dentro do mercado de criptomoedas. E pensando nisso, colocando no radar aí, nos alertas que venho recebendo, eu venho falando para vocês de uma criptomoeda, já falei para vocês ano passado, repetindo para vocês esse ano e vou continuar batendo nessa tecla, porque ela vai crescer muito. Estou falando aí, gente, da nossa querida CRO novamente, tá? Cripto.com que hoje está em 18º lugar, tá? Você vê aqui, ó, CRO em 18º lugar. Descendo aqui para mostrar para vocês, é 0.45 Cronos. CRO, você vê hoje o BNB aí, ó, em 10º e em 4º lugar, sendo cotado a 411, enquanto CRO está sendo cotado a 0.45. Olha, pelo andar da carruagem, por tudo que está acontecendo aí, dessa movimentação lá dentro da criptomoedas.com, vejo ela com a possibilidade de valorização muito grande no longo prazo, e alguns analistas falaram até em 100 vezes o valor atual, né? Então, chegaria o que? Chegaria o que? Na casa de 45 dólares ali. Ela não tem o supply tão alto. Vocês veem aí o supply dela hoje na casa de 30 bilhões, 263 mil... Olha só, 30 bilhões, 263 milhões, 13.692 tokens aí, né? Você vê que realmente é um projeto, digamos assim, que tem fundamento, ela tem caso de uso aí, né, dentro do mundo. Então, é realmente algo para nós observarmos. Se vocês observarem também aqui o market cap aí, da CRO, ele vem aumentando bastante, tá? Desde ali, ó, o finalzinho desse primeiro semestre de 2020. Depois disso, ó, ela veio dando uma estilingada aí, tá? E chegou a bater, galera, aqui, ó, conforme vocês podem ver, casa de 22 bilhões, 750 milhões aí, em 22 do 11 de 2021. Depois ela deu uma forte corrigida aí, de acordo com o mercado de criptomoedas, mas está em ascensão, né? Agora o gráfico dela está inclinando realmente aí pra cima, apontando pra cima. Sinal de que vem aumento de market cap, vindo ao aumento aí de market cap, nós temos aumento ali, né, da cotação do preço da nossa querida CRO. Olha o gráfico dela aqui hoje também, ó, conforme vocês podem observar. Nesse momento o gráfico está buscando ali, né, superação de um topo, né, desse último topo que nós tivemos aqui, tá? Eu falo do topo de ciclos, tá? Onde bateu 53 centavos. Desde a sua correção realmente de topo ali da casa dos 89 centavos, hoje estamos com 45 centavos. Vejo aí a CRO voltando novamente aí a buscar, tá? No médio prazo ali, superar esse valor. Hoje ela já está a 45 centavos. Desde o dia dos seus lançamentos ali, que começamos a falar sobre ela novamente ali dia 22 de março, você vê que ela saltou de 37 para 45 centavos de dólar hoje. Pra quem não sabe aí, a CRO aí, galera, está fechando aí, fechou na verdade, patrocínio aí com a Copa do Mundo. Então é ano de Copa do Mundo, final do ano aí, final do ano está aí. Então podemos ver essa criptomoeda, esse token criptoativo, criptomoeda, conforme vocês queiram chamar, tendo uma boa evolução. Não só CRO, como Chiles também, né? Então vocês devem ficar de olho. E o que eu falo pra vocês? Vocês têm aqui, na verdade, o token de uma corretora, né? Ele é o token nativo aí da Crypto.com, uma das maiores corretoras do mundo. Vocês podem depois acessar aqui, baixem o aplicativo no celular de vocês também. Eles têm aqui umas campanhas onde vocês podem ganhar alguns dólares seguindo ali algumas, digamos, tarefas que eles exigem que vocês façam. Algumas são relacionadas a investimento. Está crescendo muito, eles estão investindo bastante aí no marketing. Já é, digamos ali, uma corretora aí formada, né? Uma corretora realmente que já está no mercado aí há um bom tempo. E eu vejo ela aí com uma grande oportunidade de crescimento. Inclusive, galera, eu já pedi aqui, depois vou até filmar pra vocês, mostrar. Eu recebi aqui o meu cartão de crédito Visa, tá? Dessa corretora, onde eu posso gastar ali, usar o meu cartão pagando ali com as criptomoedas. Então, realmente, é algo assim inovador. Foi uma facilidade muito grande. Menos de 15 dias o meu cartão já estava em minha casa. É um cartão muito bonito. Gostei muito dele, né? E você tem ali o programa também de cashbacks, dependendo de quanto você vai investir. Então, os caras estão investindo bastante. Então, por que eu sempre cito, cara, o BNB como exemplo? Vocês têm aí o BNB, né? Que é a criptomoeda inativa aí da Binance também. Vocês viram ali que ele demorou um pouquinho, mas realmente, depois de certo tempo, ele veio evoluindo bastante. Se vocês pegarem a cotação do BNB aí, que era no começo, cara, dá até realmente assim raiva, né? De não ter investido, de não ter, tipo assim, entrado nessa maré aí. Porque olha só, lá em 2017, galera, por volta do mês 8, você tinha ali... Agora, vamos ver se eu consigo pegar aqui no comecinho aqui mesmo, ó. Bora pegar aqui essa cotação, 26 de sete de 2017. Você vê aí o BNB a 10 centavos de dólar. E hoje você vê o BNB aí a 412.24 centavos de dólar, 412 dólares, né? Então, a mesma história aí você vê aí, digamos que, acontecendo com a CRO. Eles vêm com vários projetos aí pra este ano. Eles vêm com uma frente de marketing muito forte. Então, não é qualquer coisa. Não é uma bolha, não é algo sem núcleo. Realmente é algo que tem sentido. Vale a pena, digamos aí, botar no teu portfólio. Pra você que está começando a fazer, na verdade, ali a sua diversificação. Então, é aquele negócio, galera. Vocês sempre devem procurar diversificar, procurar ter paciência e buscar ao longo prazo. Então, se você está procurando algo aí pra complementar a sua carteira, na minha opinião, tá? Cronos aí, o CRO, seria uma boa oportunidade pra você ter, digamos ali, um retorno no longo prazo. Vocês podem ver que agora ela já está começando novamente a subir aqui, tá? Mas eu falo aqui neste ciclo, né? Vamos abrir ela aqui, ó, dentro do próprio gráfico dela. Vamos pegar aqui o gráfico semanal. Gosto muito de olhar aqui o gráfico semanal pra vocês. Pegando aqui. E o que que acontece? Opa, semanal não, diário, né, galera? Olha só. Diário. Vamos pegar o gráfico semanal aí, ó. Olha aí, o gráfico semanal. Tá? Ela vai fazer provavelmente esse topo aqui novamente, né? Ela vem, busca o topo e depois desce novamente fazendo essa movimentação, ó. Vocês podem perceber que é padrão dela fazer isso aqui. Fez movimentos de correção desde o seu topo ali de 75, né? Ela fez um pico ali que bateu 93 e depois disso aí ela veio, né, corrigindo. Então, galera, é realmente aguardar. É realmente ficar de olho aí e esperar o retorno. De repente a CRO pode ser aquilo que você está esperando. Então, fica de olho aí que essa pode ser a oportunidade aí da Crypto.com, tá? Ela bater de frente aí com o BNB da Binance. Então, é aquele negócio. Meme é legal? É legal. Mas a gente tem que diversificar. E só acumular. O negócio é acumular, 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 acumular. E vamos ver o que que dá aí nos próximos anos. Sem esse negócio acompanhando todos os dias o gráfico ali daquilo que você está investindo. Vamos acumulando. É isso que eu estou fazendo. Nem que seja R$10, R$20, R$30, R$40, eu vou comprando e jogando lá. Vamos ver quanto que vai ter aí daqui uns 10 anos, né? Nem que eu seja o velho da cabeça branca, né, galera? Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.